As imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens entraram em uma concessionária em Jacutinga. A dupla chega a pé no local e anuncia o assalto. Segundo as funcionárias, eles estavam armados e obrigaram as vítimas a ajudarem na ação. Repare que eles vasculham a loja, enquanto um mexe nos equipamentos das motos, o outro está no caixa e ainda dá ordem para os funcionários. Na sequência, cada um sobe em uma moto e eles fogem do local. As câmeras mostram parte da fuga sentido a rodovia MG290 para Itapira, interior de São Paulo. A polícia foi acionada e uma operação foi montada para localizar os suspeitos. De acordo com a polícia, durante a fuga, os criminosos perceberam a presença da Guarda Civil Municipal e escondeu as motos roubadas em uma casa em Itapira. Um dos suspeitos foi preso e os bens recuperados. Outros produtos furtados na região também foram apreendidos. Ainda de acordo com a polícia, uma das armas usadas pelos criminosos era de brinquedo. Outros produtos furtados na região também foram apreendidos.